Música Nós já dobramos no nosso governo a área irrigada do Estado. A produtividade aumenta, isso dá previsibilidade para os produtores, estimula a permanência no campo da juventude e cria uma base econômica, financeira e social nas regiões para aumentar o desenvolvimento em todas as áreas. Música Nós vamos ter uma safra muito boa aqui no Estado, o preço do milho está também muito bom e nós caminhamos para a autossuficiência, essa é a questão mais importante. O produtor obtendo renda, ele tendo lucro ao final da safra, ele vai ampliar a área de milho plantado. A gente já pôde constatar a diferença da lavoura irrigada para a não irrigada, né? E ano passado a gente já teve uma diferença grande, foi o nosso primeiro ano irrigado e nesse segundo ano a diferença aumentou, né? A gente tem que achar alguma forma de competir, né? E a gente, a nossa saída, no nosso caso a gente entendeu que fosse aumentar a produtividade e agregar em cima do que a gente tem. Música Nós estamos celebrando hoje, não só a colheita do milho, a abertura da colheita do milho, mas nós estamos celebrando o crescimento industrial do Estado de 6,8%, o maior crescimento do Brasil. E isso é produto dessa gente que tem capacidade empreendedora, dessa gente que trabalha, dos trabalhadores, dos empresários, dos engenheiros, de todos os profissionais que estão envolvidos em transformar o Rio Grande num Estado altamente desenvolvido. Música 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 Música